E aí galera, gamers do bem da House of Players do meu canal no Youtube Beleza, aqui quem fala no Alberto eu tô trazendo mais um vídeo E dessa vez é um gameplay aí de World at War Tá, vocês tão conferindo aí o gameplay É um gameplay que eu peguei há um tempinho já Mas é um gameplay muito bom, tá É, eu fiz aí 38 barra 5 se não me engano Gameplay que eu gostei bastante Mas não é sobre o gameplay que eu vou falar aqui Eu vou falar sobre coisas aleatórias, tá Primeiramente, sobre esse jogo aqui, ó Gran Turismo 5 Tá, eu tô com ele aqui faz um bom tempo Eu peguei lá na loja aí Virtua, tá É, tô com ele há bastante tempo aqui E só mostrei duas vezes em alguns vídeos aí No vídeo da E3 Que eu mostrei pra vocês E no outro vídeo falando sobre coisas aleatórias também É, não mostrei um gameplay ao vivo mesmo Então eu queria perguntar isso aqui pra vocês Tá, eu quero saber de vocês se vocês querem Um vídeo do Gran Turismo 5 Eu mostrando aí o modo carreira, mostrando o jogo É, sei lá, mostrando os carros do jogo Alguns modos de jogo Que ele tem É, olha só, ele tem aqui, ó O Collect Race Collect... Peraí, ele tem Collect Race and Upgrade Overmill the Tire Recorders Incluído na... Não sei em inglês, mas enfim Eu não vou ficar falando em inglês aqui Mas... Esse aqui é a XL Edition Como vocês puderam ver E como tem dizendo aqui Ele vem com É... Carros extras Porque ele vem com a DLC É... Vem com 20 carros a mais 70 pistas a mais Além de... Umas outras coisas aí Questão de pintura É... Tem uns negocinhos aí a mais também Que eu não me lembro Só dá pra ver lá no jogo Tá, mas eu tô aqui com Gran Turismo 5 Respondem aí nos comentários Se vocês querem Um gameplay Desse jogo aqui no canal, tá Um gameplay ao vivo Mostrando algumas coisas do jogo É... Outro jogo Cadê? Deixa eu procurar ele aqui Acho que ele tá aqui, ó É esse aqui, ó UFC 3 Tá, eu tô com UFC 3 aqui também Tá, eu peguei aí Eu acho que... Semana passada Porque eu emprestei o Sniper Elite Pra um colega do meu pai Então eu peguei... Acabei pegando esse UFC 3 aqui pra jogar Gostei muito Muito mesmo, tá Eu já criei meu personagem Já... Meu personagem já se aposentou Pra vocês terem uma ideia E... Eu ainda tô jogando Eu criei outro personagem Na verdade com o mesmo personagem Eu criei... Comecei uma nova... Nova história Então... Se vocês quiserem Eu também posso trazer Gameplay desse aqui Pra mostrar Um pouco mais Sobre o UFC 3 O que eu achei Mostrar aí O modo carreira O meu personagem Falar algumas coisas do jogo Comparado ao 2010 Que eu também tenho, ó Ele tá aqui Eu fiz até vídeo pro canal Olha só O UFC 2010 Eu tenho É... Então eu posso trazer aí Comparando algumas coisas pra vocês Recomendando pra vocês, tá E... Esses dois jogos aqui, ó Vocês podem encontrar Lá na loja E-Virtua Tá O link vai estar aparecendo Aqui embaixo Na tela www.twe-virtua.com.br Vocês podem entrar lá Na E-Virtua Encontrar Esses jogos Por um preço super barato Mesmo Preço muito bom E alguns aí Com frete grátis Então entre lá Lá na loja E-Virtua Tá O link vai estar aqui Na descrição também E compra esses jogos lá Que eu recomendo Sempre que tô comprando jogos lá E recomendo O UFC E o Gran Turismo 5 Que são jogos Muito bons mesmo Se você tem um PS3 E um Xbox Recomendo você jogá-los Tá Não o Gran Turismo Porque o Gran Turismo É exclusivo do PS3 Óbvio Mas Que mais que eu tenho pra falar Eu acho que Eu falei que eu queria falar Não tem mais nada Pra falar aqui agora Vocês tão vendo aí O Gameplay E eu tô vendo aqui Na tela Nesse momento aí Eu peguei o Attack Dogs E Pra quem não sabe No Code World at War Que é o Code 5 Ele não tem Pra você escolher aqui Streak Os Streak Que tem no jogo Já vem pré-definido É que nem no Code 4 Né Então Você tem Spy Plane Depois vem Meio que um Vamos dizer assim Ele vem Soltando umas bombas Né Ele Como se fosse um Que tem no Black Ops Também Que agora não vou me lembrar Mas Tá aparecendo aí na tela O nome do 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 No Code 4 Se eu não me engano É assim Também Não sei se é com 8 Ou é 10 kills Você pega o Attack Dogs Mas se eu não me engano É com 7 Também E como vocês podem ver Não é Spy Plane É Recom Plane Esse é um jogo Bem bacana Eu gostei bastante dele Apesar de ser um jogo Antigo Eu gostei bastante Por causa dos mapas Principalmente Por causa dos mapas Mas são muito legais Esse mapa aí Principalmente Eu gostei muito Apesar dele ter Bastante Entradas E saídas E coberturas E negócio Pra você se esconder O pessoal Não fica parado Camperando Porque Ele é um mapa Muito corrido E Se você ficar parado Provavelmente Você não vai pegar Kill nenhum Porque O spawn É totalmente Bizarro É Sei lá É muito divertido É só Jogando mesmo Pra ter a experiência Do jogo Que é muito bom Mesmo Tá O Code 5 Gostei bastante Posso trazer gameplay Ao vir pra vocês Tô trazendo essa gameplay Que eu peguei aí Enquanto eu tava jogando Não tem tiller Tá Então eu tive que Jogar gravando Depois eu Decidi postar aqui Pra vocês E Eu posso fazer um comentário Ao vivo dele Se vocês quiserem Não me peçam Gameplay de Code 4 Nem de MW2 Nem de MW3 Por favor Porque eu não tô Um saco pra jogar Jogos da Infinity Ward Porque tá bizarro De tanto hacker Que tem nos jogos É Pra quem não sabe A PSN tá sendo acessada Agora Pelos consoles piratas De novo Então tem muito hacker No PS3 Aqui No MW2 Tá impossível de jogar Sem contra hacker No Code 4 Também tá a mesma coisa Até dá pra achar Uma sala ou outra Mas tá a mesma coisa E o MW3 Tá a mesma cagada de sempre Então Jogos na Infinity Ward Tá impossível de jogar No PS3 Não sei na live Mas no PS3 Tá realmente impossível de jogar O que estão divertidos São os jogos da Treyarch Como o Code 5 E o Black Ops Que tá muito divertido Eu tô me divertindo muito Jogando aí o Black Ops Você postou Postando RTC Tô jogando o Code 5 Tá realmente muito divertido E espero que vocês gostem aí Dos vídeos De Call of Duty Do Code 5 World of War E o Black Ops Que eu tô trazendo pra vocês Beleza Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Fiquem aí com esse finalzinho É o melhor Já acabou o gameplay 34 barra 5 Foi um gameplay bacana Espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar Avaliar o vídeo aqui embaixo Clicando no gostei Adicionando vídeos Aos favoritos Porque isso ajuda bastante Na divulgação Qualquer atraso no vídeo Ah inclusive Me desculpe o atraso no RTC Tá porque o Youtube Me trollou bastante Eu upava o vídeo Ele excluía Dizendo que eu tinha excluído Ou seja Era um bug Então Eu passei 2, 3 dias Tentando upar o vídeo Até que eu consegui No quarto dia Já na terça-feira Que foi quando o vídeo Foi ao ar Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Não esquece de conferir O vídeo anterior Que vai aparecer aqui no final Eu sempre deixo aí Uma telinha com vídeos anteriores Pra vocês puderem conferir Já que Sei lá O Youtube Tá sempre bugado Então pode não ter aparecido Na sua box Não esquece de conferir Esses vídeos E é isso Um abraço a todos Fica com Deus E até o próximo vídeo Abraço Fui Tentando Tentando Transcrição e Legendas por Quintena Coelho